Então tá bom, vamos que vamos. A gente começa falando sobre mais um dia do julgamento da tragédia, da Boate Kiss. Sexto dia, nesta segunda-feira, a gente tem as informações chegando de Porto Alegre agora com o Eduardo Carvalho. O que é que tá previsto pra hoje, Eduardo? E a partir das 9 horas da manhã, bom dia pra você. Bom dia, Carla, Sheila, Megali, também a todos que nos acompanham aqui na Bandinhos FM. Pois é, o movimento no Porto Central ainda é muito baixo por aqui, chove forte em Porto Alegre. A sessão tem início pras 9 horas da manhã e deve ouvir mais três testemunhas de defesa do ex-sócio da Boate Kiss, o réu Elisandro Spor. Ontem, uma das testemunhas de defesa dele se manifestou, a Doralina Machado Pérez. Ela, que é uma das sobreviventes da tragédia também, estava no local, é funcionária da Casa Noturna. E falou também sobre a relação com o Elisandro Spor, contou um pouco mais de detalhes sobre como era a rotina dentro da Boate Kiss. Então, hoje, os depoimentos encerram as testemunhas de defesa desse que é considerado como o principal réu da Boate Kiss, afinal, era o sócio proprietário da Casa Noturna. Ontem, no domingo, nós tivemos uma sessão cheia, foram três depoimentos. A sessão abriu com o Tiago Mutti, uma testemunha de defesa arrolada por Mauro Hoffman, o sócio investidor da Boate Kiss. Só que ele teve essa condição de testemunha rebaixada para informante. O que acontece é que o Tiago Mutti é considerado pelo Ministério Público gaúcho como o antigo proprietário da Boate Kiss, antes de Elisandro Spor assumir, em 2010. Porém, ele responde também a processos de falsidade ideológica por ter colocado laranjas na administração da Casa Noturna. Durante seu depoimento, ele manteve a versão de que quem era a proprietária da casa era a sua irmã, que ele apenas ajudava nas obras. Mesmo assim, ele contou alguns detalhes sobre como foi o processo de venda da Boate Kiss para Elisandro Spor. Diz que ele comprou a Casa Noturna no final de 2009, pelo valor de um carro usado, de cerca de 40 mil reais, e mais um montante engenheiro de 10 mil. Diz que faltava apenas um alvará da prefeitura, que em seguida foi concedido. E, a partir daí, ele respondeu a diversas questões técnicas sobre como funcionava a boate. Número de portas, como foram as primeiras obras do local. Ele que não estava presente nas reformas feitas por Elisandro Spor, que colocaram as espumas inflamáveis dentro da Boate Kiss. Mesmo assim, ele conta que o réu ligava para ele em determinados momentos para pedir dicas sobre a manutenção do ambiente, já que o Thiago Mutti é um engenheiro. O depoimento foi muito longo, teve início às 10 horas da manhã, foi encerrar apenas às 4 horas da tarde. E, depois dele, a gente teve um dos depoimentos mais fortes até aqui, no caso da Boate Kiss. O depoimento de Delvani Rosso. Ele é um dos sobreviventes da tragédia, estava no local participando da festa com um grupo de sete amigos. Três acabaram falecendo. O Delvani teve 40% do corpo queimado, mostrou as marcas no plenário, e ele se emocionou bastante ao contar como que ele foi tirado para fora, porque ele acabou desmaiando e foi retirado pelo seu irmão. Vamos ouvir um trecho desse depoimento bem forte do Delvani Rosso, sobrevivente da tragédia da Boate Kiss. Ele viu o começo do princípio do incêndio e conseguiu sair. E ele começou a entrar e buscar as pessoas, a puxar. Ele me contou que ele tirou a camisa, fez um filtro, atou. E ele entrava rastejando por baixo da fumaça e puxava as pessoas. Ele me contou que os olhos ele puxava pelo cinto e as meninas ele puxava pelos cabelos. Porque se ele pegasse por um braço, ele tirava a pele das pessoas. Foi um depoimento muito forte do Delvani Rosso. Nesse momento, vários familiares das vítimas saíram do plenário muito emocionados, chorando e foram em busca de atendimento médico aqui no Foro Central de Porto Alegre. Então, depois desse depoimento, como eu mencionei, teve o depoimento da Doralina Pérez, testemunha de defesa de Alessandro Spor. E aí os trabalhos foram encerrados por volta das 7 horas da noite de ontem. A gente segue aguardando aqui o início que está previsto para as 9 horas da manhã. Volto com vocês. Obrigada, Eduardo, pelas informações. Era o que a gente esperava, essa comoção. Porque são depoimentos muito fortes. E a gente acaba lembrando do que aconteceu. É uma tragédia gigantesca. É o maior julgamento da história do Brasil, quando a gente fala em número de vítimas. Então, é duro, é muito difícil. Especialmente para quem está diretamente envolvido com isso. Mas é algo necessário. É preciso falar sobre isso e com todos esses detalhes neste momento. Mas aí fica aquela... Sempre é uma ponderação feita quando é júri popular. Porque são pessoas que estão ali e essas pessoas terão de responder a perguntas muito diretas, muito objetivas. Do tipo, você acredita que fulano de tal teve responsabilidade direta pelas mortes de 242 pessoas? Se coloca no lugar desse jurado, da pessoa que está ali. É difícil demais responder, porque são muitos os elementos colocados. Então, a gente ouviu o pai do Vinícius aqui. A gente ouviu... E da Jéssica, que sobreviveu. A Jéssica que falou na semana passada. Também um depoimento muito emocionado. E ele dizia, olha, a minha expectativa não é de ver ninguém saindo algemado daqui. Não é essa a expectativa. Por isso, até ele trabalha com a questão da prevenção. Para evitar que outros pais passem pelo que ele está passando. Sem contar os jovens e tudo mais. Então, é isso. Júri popular, a gente só vai saber no final. Quando, de fato, o veredito ali for aberto. E a gente ficar sabendo, tomar conhecimento disso. Então, vamos lá.